A AGU participou de audiência promovida pela Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional para debater a prestação de contas da presidência referente ao ano de 2014. Ainda como advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams disse que a recomendação de rejeição das contas da presidenta da República feita pelo Tribunal de Contas da União é desproporcional. Segundo o ministro, a medida ignora metodologias e decisões adotadas pela própria corte anteriormente. O tribunal tem que olhar ao resultado obtido e tem que olhar a legitimidade das decisões que ocorreram em cima da sua própria jurisprudência, não algo abstrato. Não estou falando em algo abstrato, algo exotérico, estou falando em coisas concretas. As declarações ocorreram durante a audiência pública promovida pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso para debater a prestação de contas da presidência de 2014. O colegiado é responsável por aprovar parecer sobre as contas, que depois será votado pelos parlamentares. O colegiado é responsável por aprovar parecer sobre as contas, que depois será votado pelos parlamentares e Fiscalização do Congresso 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 do Congresso. O colegiado é responsável pelo Congresso do 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 Congresso A CIDADE NO BRASIL